eu estou usando esse vitapram 10 10 10 vamos ver a garantia de nitrogênio total 10% fósforo p2 os solução em cna mais água 10% óxido de potássio k2 oxigênio solução em água 10% natureza física mistura granulados vamos ver como que eu faço assim pra mim aqui ó dentro dele ele vem já uma uma colherzinha um dosador deixa eu mostrar pra vocês esse aqui ó ela coloca a quantidade que eu eu acho devida para as plantas vamos ver aqui como é um um alecrim eu já coloquei mais ou menos aqui uns 20% do dosador que é como se fosse uma colherzinha de sopa nesse aqui também já coloquei e eu faço isso a cada 15 dias 15 dias a 20 dias aí já começa a folhagem já fica bem bonita e forte os amarelos já tá saindo tudo daqui a pouco começa a nascer frutos tem um um pé de ovo ali e já tá nascendo várias folhinhas para ovo tava tudo seca depois que eu comecei a a fazer a poda tem o mês certo para fazer a poda ainda tô aprendendo a mexer com com o pé de ovo aí já vai dando um resultado melhor esse aqui tá feito eu tá plantado numa lata e aqui eu tenho que fazer um arco a gente tá pensando aqui planejando como fazer esse arco para primavera olha 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 o tamanho que tá ficando aí a crise aqui me sugeriu a gente fazer um arco aqui de madeira para a gente cobrir esse muro acho que vai ficar bem bonito coloquei também um pouquinho aqui nesse manjericão eu uso direto direto esse manjericão aqui para para salada tudo as formigas são as nossas amigas que elas vem aqui à noite come também e o pé de ovo eu plantei no chão umas folhinhas seca começou nasceu umas folhinhas nova aqui bonitas caiu algumas secou dá impressão que o pé de ovo tá morrendo mas ele é assim mesmo agora já tá vindo folhas novas